Acabei de pegar minha pastinha de amendoim, tá sempre na minha mala, com banana na xícara, picar com banana. Tá tirando o sarro do seu papai, é? Tô. A rainha aqui, tira o sarro de mim, porque o papai é um xreque e só faz gororoba nas xícaras. É assim que eu sou, fazer o quê? Vocês já comeram um passo de amendoim com banana? Faltou uma canelinha. Vamos baracatear, vou fazer mais dessas lá em casa. Eu soube que uma nutricionista do lado escurco, boa, uma nutricionista do Darkseid, aproveitando a leva de Star Wars, vou chamar aquele grupo de urubuzada com a rainha urubu de Darkseid. Vocês do lado negro da nutrição, se você fala que óleo de coco não presta, você não entende nada de novo. Tem um instagramzinho que faz parte dessa ganguezinha, chefiada pelo urubuzinha do Darkseid, e agora querem atacar o óleo de coco. Ai, urubuzada, vai estudar, vai trabalhar, falar mal de óleo de coco, acabou de assinar um decreto. Eu, você, não entende nada de novo. Porque minha amiga nutricionistazinha, se você ainda tem medinho de gordurinha saturadinha, é porque a sua cabecinha é pequenininha, igual uma minhoquinha. Estuda.